Meu destaque neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida, seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, é Ele autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus sofrimentos Oh, que ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o teu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Deus é amor Não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Ele é autor da fé Do princípio ao fim Amém 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 Amém